Música Vamos dar início ao nosso culto, né? O primeiro culto é esse congresso O nosso tema Não desista Os irmãs e irmãs podem repetir o tema Não desista Isso, tem que tentar todo dia, né? Não desista Porque aqui no mundo Nós temos as nossas lutas Mas a nossa visão está no grande dia Que nós estaremos com o nosso Senhor E nós não vamos desistir Até alcançarmos a nossa coluna Vamos ficar de pé, vamos estar de solano Coloca diante do Senhor Aquilo que você trouxe nessa noite Para o que é que está com a oração Nosso Deus e o nosso Pai O Pai Nos contornos Nos contornos Senhor, nome de Egito E a de Tu é Teu dono, teu dono, teu dono de graça Em nome do teu Filho Nosso Filho, salve-se a Deus do Espírito Para te adorar Para te adorar Na noite deste dia Para entoarmos Vovores Cânticos Exatamente Que o Senhor possa receber a nossa doação Que possamos refletir Senhor Sobre desistir Que nós não podemos Nós não devemos Senhor Ó Deus Nos ajuda a caminhar Nos ajuda Senhor Nesse mundo Senhor Que é trabalho Que é mal A andarmos contigo Senhor A não desistirmos de nada Deus E acima de tudo Pai Fica conosco Encha-nos do Deus Santo Espírito Glória É o que eu acho Pedindo em Senhor Em nome de Jesus Amém Eu entendo que os irmãos estão em pé Vamos ler O nosso Deixo Que foi fundido Em Jó Capítulo 19 O versículo 25 Jó 19, 25 Porque eu sei Que o meu Redentor vive E que por fim Se levantará Sobre a terra Vamos ler Todos juntos Porque eu sei Que o meu Redentor vive E que por fim Se levantará Sobre a terra De modo de poder Sentar-se Jó não desistiu Quantas orações Quantas notas Mas ele Confiou em Deus Confiou que Deus Tinha um plano maior Tinha uma promessa maior E aquele Que ele tinha Essa convicção Essa certeza Que Ele sabia Que o seu Redentor Ele vivia Nós sabemos Que o nosso Redentor vive Deixo O que ele vive Posso crer O que ele vive Nós não podemos desistir Nós não podemos desistir Não podemos Custar Esse direito De nós Desistir Tenha Tenha A promessão de Deus Tenha A promessão de Deus Creia Que Deus Tem o melhor Para a gente Me escreve Uma flor De lá Ação Você pode estar de perto O Espírito do Senhor Está presente Para nos salvar É Deus Para a gente Mesmo A dofina Forças para caminhar O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor É sobre você Ele está na nossa vida Ele está sobre a nossa vida O Espírito O Espírito O Espírito O Espírito O Espírito O Senhor O Espírito Está presente Para consolar O Espírito O Espírito O Espírito O Espírito Amém. 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 Oh, meu Deus-te leva. Nós vamos precisar, vamos es LOCARquora. Amém. 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 Amém.